A fiscalização no Hospital de Urgência de Sergipe se deu após a audiência realizada na tarde de ontem pelo Ministério Público Estadual devido ao baixo estoque de medicamento Glivec, um dos mais importantes para o tratamento da leucemia. A nossa equipe de reportagem não teve acesso às dependências do Hospital de Urgência de Sergipe. De acordo com a promotora do Ministério Público, a quantidade de medicamento em estoque não é suficiente para atender a demanda do hospital. Foi dado um prazo, concedido um prazo até amanhã para que eles façam um demonstrativo do recebimento efetivo desse material e também foi pactuado um acordo onde até o dia 5, no máximo até o dia 10 de cada mês, esse medicamento tem que estar no hospital porque são doentes em estados terminais, doentes que já vêm passando por um processo de 8 a 10 anos e eles não podem passar um dia sequer sem tomar o medicamento. Segundo o procurador-chefe da Fundação Hospitalar de Saúde, a quantidade de remédio solicitada varia conforme a demanda mensal do use. Afirma ainda que a situação já foi normalizada. O medicamento já chegou ontem à tarde e ela inclusive afirmou que a quantidade que tinha dava mais 5 dias. Então, não existe a possibilidade de desabastecimento, apenas há um fornecimento parcelado para evitar a perda de medicamento pelo próprio prato de validade ou para atender uma demanda real para evitar desperdício com gasto público e não há desabastecimento e nem haverá desabastecimento, está tudo sendo programado.